Com velocidade, invadiu a área, parou e bateu, olha que bom drible, finta e Veloso faz a defesa. O goleiro do São Paulo não ficou atrás, em grande fase Gilmar, Dida vai ao fundo, faz o drible e cruza. Gilmar pega, no rebote Betinho, de novo Gilmar, espetacular o goleiro do São Paulo. Nelsinho faz o cruzamento e o Duero é de novo, Veloso e Tilico. Melhor para Veloso. O goleiro tem que ter sorte, a bola volta para o braço de Gilmar. Falta de Raí, defesa de Veloso. Não estava dando para os ataques. Mais uma falta cobrada por Raí e outra defesa difícil de Veloso. Não foi só paz, a Páscoa teve discórdia. Lá vem Dida, ele vai fazer a tabela com Paulinho. Recebe na frente, Zé Teodoro dá por baixo. Pênalti. Eu tirei a bola do Zé Teodoro, ele me calçou por trás, foi visível, acho que todo mundo viu. O estádio todo reclamou aí a penalidade. A bola mais para mim, ele se atirou na frente, com isso entrelaçou meu pé com o dedo, mas realmente, eu visei a bola, o juiz realmente interpretou muito bem. Vamos acompanhar quem tem razão. Veja o Dida. Zé Teodoro não tocou na bola, foi pênalti que Edmundo Lima Filho, o juiz não marcou. Se os goleiros comeram do melhor chocolate, os atacantes ficaram com água na boca. Lá vem Mirandinha. Um cruzamento que passa pelo goleiro e Paulinho perde um gol incrível. Flávio lança pelo São Paulo. Mário Tilico domina pela direita. Lá vem cruzamento para a área. A bola passa por todo mundo, nenhum pé são paulino. Mais uma vez o São Paulo vai pela direita. Tilico chegou, o Veloso não saiu e ele perdeu a chance. São Paulo no ataque. Raim recebe, dá um lindo chapéu em Elzo. Não conseguiu concluir, deu na direita e aí o chute vai para fora. Agora é hora do mais gostoso. Hora da torcida do Palmeiras comer o chocolate da Páscoa. Lá vem Verdão. Ivan falha. Careca pega e atira. A bola toca no zagueiro e sobra para Dida. Ele bate com categoria, com firmeza. Gol do Palmeiras. Gol de Dida. Palmeiras, 1 a 0. De novo para você. A presença do lateral esquerdo no ataque. Palmeiras, 1 a 0. O segundo. Falta cobrada, passa por todo mundo. Não, por Mirandinha, o artilheiro. Oito gols. De cabeça, Miranda faz. Está aí o mergulho do palmeirense. Palmeiras, 2. São Paulo, 0. O clássico desta tarde no Morumbi. O São Paulo segue na lanterna do grupo, ameaçado de não se classificar. E o Palmeiras, cada vez mais perto da liderança do campeonato.